A João Arrigor, localizada na rua Doutor Bozano, foi pega de surpresa pela pandemia. Com eventos cancelados, festas adiadas, casamentos remarcados, o principal serviço da empresa acabou ficando de lado. Mas os proprietários conseguiram se reinventar e seguir tocando o empreendimento e manter os funcionários. A notícia do fechamento para nós foi bem complicada, porque nós trabalhávamos, vamos falar assim, exclusivamente com eventos. Eram roupas para eventos, roupas masculinas. Então para nós foi muito complicado, porque da noite para o dia nós não tínhamos mais nada. Precisamos adiar e readequar todos os nossos clientes, remarcar, enfim, graças a Deus o pessoal não desistiu dos seus sonhos. Então todos foram sendo reagendados. E assim, um dia tu está ok com uma agenda lotada e no outro dia tu não tem mais nada. Então os primeiros dias foram muito complicados. Mas aí no mês de abril nós tivemos a oportunidade de retornar, reabrir, e precisamos nos reinventar. Para poder seguir a nossa vida, enfim, a nossa vida empresarial, vamos falar assim. E aí nós fomos colocando em prática alguns dos planos que nós já tínhamos. Um deles é, a gente aposta muito na questão da economia circular, na questão da reutilização. Então nós criamos a possibilidade de locação de peças para o dia a dia, não só para eventos. Porque o nosso estoque é muito grande, então a gente tem condições de montar vários looks para o dia a dia, sabe? Para quem quer ter um blazer diferente, para quem quer ter uma camisa diferente, enfim. E aí na sequência fizemos planos de assinatura mensais. Já dentro dessa proposta de locação para o dia a dia, criamos o Closet de João Rigor, que são planos de assinatura mensais, onde o cliente pode ficar com as peças até 15 dias. Tudo feito pela internet, é uma proposta muito interessante. E começamos a vender peças personalizadas sob encomenda. Nós, aqui na João Rigor, sempre acreditamos muito nas parcerias. Nós temos grandes parceiros, muitos parceiros. E nesse momento eu percebo que há uma união, né? Que uns estão levando os outros juntos para eventos muito pequenos, né? Que estão acontecendo. Nós temos um projeto muito interessante, que é o Elop Man Wedding, onde é só a noiva e a noiva, e a organização do evento ali, né? Celebrante, fotógrafo, então, uma coisa possível de se realizar nesse momento. E em que nós estamos sendo levados por uma equipe muito especial de parceiros. E assim como esses parceiros, outros parceiros também, né? A gente está trabalhando de forma muito próxima. Sobre o comércio local, uma coisa muito interessante aqui na nossa redondeza é que a gente ainda preserva muito aquela coisa de cidade do interior. Nós não estamos no foco, no centro, né? A gente está a três quadras do calçadão. Então, a gente tem aqui o mercado da esquina, o restaurante da esquina, a pastelaria do vizinho, o cabeleireiro, sabe? Então, a gente ainda tem muito isso aqui na nossa vizinhança, de uns consumirem os produtos dos outros. Acredito que vai se fortalecer ainda mais essa questão toda dessa união e desse consumo nos locais, nos vizinhos, vamos falar assim. Tchau. 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 Tchau.